Música Categoria Marcial Atebo Martino Cidade Salvador Data de fundação 23 de março de 2018 Presidente Marcos Vinícius do Nascimento Vice-Presidente José Roberto Evangelista Regente Jean Anderson Brito e Marcos Vinícius do Nascimento Dirigentes Adriano de Jesus Emelie Cavalini, Elenita Jesus Fabiana Santana, Jair Somofim Joel Gonçalves, Michael Soares Nicolás Soares, Maria Lúcia e Uelso Marques Tenho trabalho com a equipe em seu pelotão coreográfico Baliza, Paloma, Catarina Repertório variado Agradecimentos Primeiramente a Deus por sempre ter mostrado força para lutar E buscar os nossos objetivos Aos pais dos alunos Que nos apoiam Aos componentes pela disciplina e comprometimento Aos nossos amigos Marcelar, Cidinho, Cantos, Cíntia Carvalho Por todo o apoio que foi dado A diretora Onísia E a todos os funcionários do Colégio Estadual Nelson Mandela Quem sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta A nova era A Bonema está no seu primeiro ano de fundação E participa pela primeira vez da FAB Buscando sempre a melhoria musical Com vocês Bonema Em julgamento Viva o Caralho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.